Bota o carro e a moto na rua, hoje tem aventura, pode avistar nós por aí Galo de gasolina, hoje ninguém atura, por aqui e por ali Porque o Henrique vive assim, o Henrique vive assim, o Henrique vive assim De treta em treta, comendo buceta De treta em treta, comendo buceta De treta em treta, comendo buceta Lembra daquela noite lá na minha casa Lembra daquela noite no chão da cozinha E você por cima E você por cima No chão gelado eu jogava aquele edredom, você deixando aquela marquinha de batom E você por cima E você por cima E você por cima da minha pica E você por cima E você por cima E você por cima da minha pica Bota o carro e a moto na rua, hoje tem aventura, pode avistar nós por aí Galo de gasolina, hoje ninguém atura, por aqui e por ali Porque o Henrique vive assim Porque o Henrique vive assim, o Henrique vive assim De treta em treta em treta, comendo buceta Lembra daquela noite no chão Lembra daquela noite lá na minha casa Lembra daquela noite no chão da cozinha E você por cima E você por cima E você por cima E você por cima da minha pica E você por cima 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 da minha pica E você por cima 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 da minha pica E você por cima da minha pica